Olá, hoje vamos falar sobre desigualdades sociais e como elas afetam a capacidade dos países em enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Vale lembrar que as desigualdades sociais afetam também a produtividade econômica dos países, mas hoje nós enfrentamos uma pandemia que traz o foco para a saúde e é sobre isso que nós vamos conversar agora com Bettina Barbosa, ela é a coordenadora da Unidade de Desenvolvimento Humano do PNUD no Brasil. O PNUD, para quem não sabe, é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano. Bettina, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Marcelo. Sim, vamos começar falando sobre essa questão das desigualdades, assim, direto ao ponto. Como as desigualdades sociais e a concentração de renda afetam a capacidade dos países em respostas a uma crise como essa que estamos vivendo, a pandemia do novo coronavírus? Bem, bom dia, Marcelo. Obrigada pela oportunidade da entrevista. Obrigado, é importante que o PNUD possa se comunicar e possa também comunicar ideias que trazem, na verdade, as bases do desenvolvimento humano. E essa tua pergunta está diretamente relacionada com o nosso trabalho e nossa missão. A questão das desigualdades é uma questão muito séria no sentido da capacidade do avanço do desenvolvimento. Desde o ano passado, que a gente vem trabalhando, inclusive, numa nova metodologia que faz, que na verdade chama a atenção para um duplo olhar, que é o olhar sobre as capacidades básicas e sobre as capacidades avançadas. E o que é isso? É a capacidade que a gente tem, na verdade, de se colocar frente às questões de desenvolvimento e de como a gente pode reagir ou pode impulsionar o desenvolvimento. No caso de uma pandemia como a COVID-19, nós temos, então, dois vetores que são diretamente afetados pela pandemia. Tanto as capacidades básicas para o desenvolvimento como as capacidades avançadas para o desenvolvimento, elas são colocadas em xeque quando enfrentamos uma situação como essa de surto global. E aí eu vou te dizer rapidamente, a gente depois pode detalhar, como isso acontece. No caso das capacidades básicas, por exemplo, é uma das medidas, que é a medida de renda das famílias, ela pode, você tem um país com desigualdades como o Brasil, você já tem o problema das desigualdades de renda, que faz com que um grupo grande de brasileiros esteja mais vulnerável a uma pandemia, dadas as suas condições financeiras e condições de renda de reagir às dificuldades que a COVID traz. Mas essa população também, ela é uma população muitas vezes que está atrelada a setores informais da economia e não tem renda fixa. Então, numa situação como essa, que leva as pessoas, por exemplo, a uma situação emergencial de isolamento, um dos drives, um dos vetores diretos é a queda de renda das pessoas, das famílias. Então, essas famílias vão estar mais vulneráveis à pandemia, à COVID-19. E no caso das capacidades avançadas, por exemplo, quando nós olhamos para fatores que estão mais atrelados ao desenvolvimento no sentido da sua apreensão tecnológica e necessária a um desenvolvimento mais veloz e se apropriando aí também de condições, digamos, de países mais de primeiro mundo, países mais desenvolvidos no que tange. Tanto a condição das famílias como também as condições de trabalho. Para você ter uma ideia, apenas quando a gente se compara entre os países de alto desenvolvimento e baixo desenvolvimento humano, 86% das crianças que vivem nos países de baixo desenvolvimento humano, por não acesso a tecnologias, não vão ter o ano escolar completo este ano. Quando a gente mira para os países de alto desenvolvimento humano, esse índice atinge aproximadamente 20% apenas das crianças. Então, a gente tem nesse balanço que o PNUD faz, no sentido de medir capacidades básicas e medir capacidades avançadas, a gente tem um balanço que é negativo quando instalado um surto global como esse da COVID-19 e aí uma capacidade diferenciada, desigual dos países a reagirem, está certo? A esse surto e as consequências dele. Você citou alguns pontos bem importantes e que também são citados tanto no relatório quanto nos painéis que o PNUD apresentou sobre esse assunto. Vou citar aqui duas coisas que vêm da sua fala. A questão da educação e do acesso também à tecnologia e à internet no momento em que o confinamento, o isolamento, o distanciamento social, o Fique em Casa, é uma das recomendações mais importantes para o enfrentamento da pandemia. Aqui no Brasil, a gente viveu recentemente, o Senado inclusive votou isso há pouco tempo atrás, a questão do exame nacional do ensino médio. Houve uma disputa política em torno disso, se faz ou não faz e isso escancara mais uma situação que mostra o problema da nossa desigualdade. As pessoas de baixa renda, a gente tem disparidades muito grandes no Brasil, além de não terem o acesso à internet de banda larga, com uma boa qualidade de conexão, muitas vezes não tem os dispositivos para estudar durante esse período de pandemia e também não tem o ensino público reagindo na mesma velocidade que o ensino privado, o ensino que uma pequena parcela da população tem acesso a poder continuar o desenvolvimento da sua educação e do trabalho, como você bem citou. Essa questão da conectividade é um dos aspectos colocados como fator de capacidade de resposta da sociedade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, esse contexto tecnológico, como ele é um novo vetor dessas desigualdades, um novo aspecto das desigualdades sociais que afeta os países. Sim. Então, esse trabalho recente sobre o qual eu estou trazendo os primeiros dados é o trabalho do Relatório do Desenvolvimento Humano Global de 2019, que foi lançado em dezembro do ano passado. Ele traz, Marcela, uma ideia que é muito inovadora, porque faz 30 anos que a ONU e a PNUD trabalham com o indicador que mede o desenvolvimento humano, que é o IDH. O IDH é uma medida que tem 30 anos de vida e a gente sabe que nos últimos 30 anos houve uma melhoria, ele mede exatamente o quê? Ele mede as condições de vida das pessoas. Então, ele trabalha em três dimensões, no sentido de aprender de que forma as pessoas atingiram um padrão de vida que remete a uma vida com qualidade. Então, ele tem uma dimensão que mede a educação, uma dimensão que mede saúde e uma dimensão que mede a renda. Essa ideia do IDH, ela se perpetuou através desse trabalho do PNUD e da ONU em escala global e faz 30 anos, então, que você tem um conjunto de países, 170, e um conjunto também de políticas públicas que ficam muito atentas a esses ganhos de escalas, nas escalas do desenvolvimento humano. Para você ter uma ideia, nós saímos de um desenvolvimento humano médio quando começamos a medir essa escala métrica de desenvolvimento humano. Mas o IDH, ele dá conta, e muito bem, de olhar para o que nós chamamos das capacidades básicas. A pergunta que você me traz, ela me remete exatamente a uma segunda geração de desigualdades ou de capacidades para o desenvolvimento, que são as capacidades avançadas. E nela, nessa métrica nova, nessa cesta de indicadores, que é nova, essa cesta é uma cesta nova, ela traz exatamente a ideia da conectividade. Porque a conectividade, Marcela, não vai apenas estar atrelada à questão, por exemplo, da capacidade das crianças, num momento como esse de pandemia, não perderem o ano letivo, de estarem conectados com a escola, de darem continuidade a esse aprendizado e às suas funções cognitivas. O ponto é que as conectividades, e a conectividade, no sentido aqui da pergunta que foi de banda larga, ela nos permite, por exemplo, que eu e você, a gente possa estar aqui nessa entrevista, ela permite que o Senado continue trabalhando, ela permite que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano continue trabalhando. Então, ela opera também nessa faixa, ela permite que esse nicho onde se processam as decisões políticas, eles continuem operando, a conectividade permite também que determinados setores do trabalho, do mercado de trabalho, continuem operando. Por exemplo, estabelecimentos que têm uma rede de conectividade podem continuar vendendo seus produtos, colocando seus produtos no mercado. Então, trabalhadores dessas redes vão estar em uma situação melhor do que trabalhadores que estejam atrelados a redes ou setores, que, na verdade, ainda não tiveram acesso a essa conectividade. Então, a questão da conectividade hoje, no mundo, ela é chave não apenas no sentido da educação, ela é chave também para o mercado, para a economia, para a sociedade e também para os fóruns de decisão política. Então, a gente tem aí um vetor que é extremamente importante e ele está dentro dessa nova cesta de indicadores que medem as capacidades avançadas, Marcelo. Isso está falando diretamente de trabalho e renda. Sim. Não só da questão da educação, como trabalho e renda. Eu acho que a gente pode até um pouco além. A questão da conectividade hoje vai dizer respeito também a questões, que eu diria, talvez assim, psicológicas, né? Porque a pessoa isolada, tendo essa possibilidade de conversar, de conversar por vídeo, isso é um aconchego, muitas vezes para algumas famílias, especialmente os idosos, distantes dos seus netos, e isso afeta também a saúde, a saúde emocional, que vai ter reflexos, claro, na saúde física das pessoas. Eu vou ler aqui uma frase que eu peguei no relatório de 2019. Eu faço um comentário, um relatório que mostra, assim, essas novas faces, um novo olhar sobre essa questão e parece que veio no momento exato, né? Porque é o relatório de 2019. Em 2020, a gente tem uma situação completamente inesperada, de incertezas e tudo, né? Diz aqui o seguinte, tais desigualdades do desenvolvimento humano prejudicam as sociedades, enfraquecendo a coesão social e a confiança das pessoas no governo, nas instituições e entre si. Tem muito a ver com isso que você comentou agora, né? A questão da conectividade também, ela vai atrapalhar, vai ser um obstáculo à participação nas decisões políticas. E isso também é um reflexo, essa falta de participação política, ela é gerada tanto pelas desigualdades e agora a falta de conectividade é uma barreira a mais. Isso pode perpetuar as desigualdades? O que está sendo discutido e está sendo colocado, Marcelo, eu acho, eu quero fazer aqui uma reflexão de que a cada novo desafio que a humanidade enfrenta, ela também se reinventa. Então, você foi muito oportuno ao dizer que o relatório de 2019 parece que se antecedeu, trouxe elementos para a gente pensar algo que a gente nem sabia que ia acontecer em 2020, que era a pandemia. Eu quero trazer um pouco o exemplo da importância da conectividade. Eu não tenho esse dado, mas eu gostaria muito de ter esse dado, e talvez a ONU em breve tenha, quantos parlamentos no mundo fecharam por falta de conectividade. Essa informação é muito importante. Ou seja, nós acabamos de ver, por exemplo, ontem o presidente da República sancionar o PL 3920, que vai permitir auxílio direto a estados e municípios, nesse regime emergencial que a gente está vendo da Covid-19 no país. Mas ele só foi possível porque o Parlamento Brasileiro, Câmara e Senado estavam conectados, se organizaram, elaboraram um projeto de lei, discutiram isso com as suas bases políticas. Então, para a gente ter uma ideia da importância da conectividade, no sentido de permitir ou não o isolamento e a captura política de determinados grupos no momento como esse. No caso brasileiro, quando a gente olha para o painel que o PNUD lançou há duas semanas atrás, que trata exatamente de, no primeiro painel, ele olha de que forma os países estão preparados para enfrentar a Covid-19. E o segundo painel, ele tenta capturar os grupos populacionais mais vulneráveis dentro dos países. Então, no primeiro painel, que é onde ele traz a ideia de que forma os países estão desigualmente preparados para enfrentar a Covid, quando a gente apreende no painel o indicador de conectividade, é um indicador que vai dialogar com esse leque, com essa perspectiva bem mais ampla, está certo? De coordenação política em torno de políticas que podem estar na educação, podem estar na esfera das decisões das políticas macroeconômicas ou políticas monetárias que os países passem a adotar. também as políticas sanitárias numa emergência. Então, essa importância da conectividade, eu diria a você, e por isso esse tema agora está sendo discutido em escala global, no sentido de ser pensado uma ideia de fundo, de prioridade, para essa política de acesso a novas tecnologias e as conectividades dessas novas tecnologias, como sendo isso importantíssimo para o desenvolvimento futuro dos países e das suas sociedades. Mudando um pouco de assunto aqui, uma outra questão também apontada no relatório, é a questão da mudança climática e de como isso afeta também as desigualdades e como isso pode ter efeitos aí sobre a sociedade em relação às respostas à pandemia que nós estamos vivendo. Como que essas questões climáticas entram como um dos aspectos importantes aí do relatório para o desenvolvimento humano e como elas podem afetar as desigualdades sociais, aumentando aí esse problema que afeta as sociedades? Eu acho que essa perspectiva da análise através das mudanças climáticas, ela é muito importante. Primeiro porque você tem as mudanças climáticas afetando o conjunto de países do planeta de forma muito diferente. Então, por exemplo, em alguns países você já tem uma escassez hídrica, medido pelo indicador de escassez hídrica e isso pode ser, por exemplo, um vetor ainda mais agravante em uma pandemia como a COVID-19. Também para alguns países, especialmente no caso brasileiro que a gente está tratando hoje, o fato de você ter desigualdades, por exemplo, no acesso a determinados serviços de oferta como água, como coleta de lixo, destinação de resíduos finais, essa destinação final, isso também afeta de forma diferente as populações. Então, só para que a gente tenha em mente essa, a dimensão da COVID-19, ela perpassa diretamente a questão das mudanças climáticas e a capacidade que as sociedades vão ter nos diferentes países de reagir, está certo, à pandemia. Isso aí revela um aspecto, a questão da água está diretamente relacionada à mudança climática, e no caso específico do Brasil, é importante a gente falar aqui, a gente tem essa diferença tanto em relação ao saneamento básico, que está ligado também à oferta de água e principalmente à questão de saúde, tanto da água para o consumo humano, mas como também a questão hoje de higiene. E a gente sabe que algumas comunidades carentes nas favelas, o acesso à água de qualidade é restrito. Isso pode se agravar, então, com a situação. A gente comentava também que, apesar de que hoje a gente vive com uma desaceleração econômica, uma redução na emissão de gás, mas você falava também em dois tempos. Pode ser que num segundo momento superada a pandemia, haja uma aceleração de novo e que isso agrave o problema das mudanças climáticas? Alguma perspectiva sobre esse prognóstico de futuro aí por parte do PNUD? Na verdade, a COVID-19 está nos fazendo pensar e descobrir aspectos que são extremamente relevantes para o desenvolvimento à medida que a pandemia também avança. Então, uma questão que a gente observou, se no primeiro tempo, por causa da queda das atividades econômicas em escala global, a pandemia trouxe, digamos, ganhos no sentido de velocidade de recuperação de alguns ecossistemas, mas, ao mesmo tempo, num segundo tempo, os efeitos ainda não são certos de que forma as mudanças climáticas, na verdade, podem se apresentar num segundo tempo como um agravante da situação da pandemia. Eu trago aqui uma ideia no sentido do controle da qualidade ambiental dos ecossistemas em escala global, de que forma esse controle está sendo feito, de que forma, por exemplo, as atividades econômicas vão se recuperar e vão entrar, essa recuperação vai observar ou não critérios mais rígidos de controle ambiental que poderão ou não impactar sobre as mudanças climáticas. Então, no fundo, Marcelo, a gente está discutindo aqui um problema em escala global sanitário, mas efeitos e soluções e, sobretudo, as soluções precisam ser negociadas numa escala global no sentido da retomada do pacto global. E, para isso, eu queria reforçar aqui a importância da Agenda 2030 como sendo uma das agendas mais importantes, não só para a gente tê-la como forte aliada na recuperação social e econômica dos impactos da Covid-19, mas também tê-la como uma aliada muito importante para as questões ambientais do planeta. Uma última pergunta para a gente encerrar a entrevista. Um dos aspectos colocados no relatório do desenvolvimento humano é que houve um avanço no que diz respeito à privação extrema, à extrema pobreza. Sim. Dentro do contexto que o mundo vive hoje, como fica a perspectiva de futuro? Será que essa melhoria vai dar alguns passos atrás e vai ser necessário um novo esforço para se reduzir à extrema pobreza no mundo? Como o PNUD enxerga essa questão? A gente enxerga isso com muita atenção e eu queria ressaltar aqui a importância do cuidado dos países com relação ao retrocesso da situação de desenvolvimento dos países frente a esses desafios da Covid. Há uma compreensão também em escala global de que os países vão sofrer, independente de políticas mais efetivas ou políticas que tenham sido menos efetivas, mas o ponto está sobretudo na observação agora, e isso se faz muito importante, no monitoramento de alguns indicadores que vão revelar, digamos, mais à frente, se houve retrocesso e qual o tamanho desse retrocesso. No caso da extrema pobreza, há um impacto global no sentido da eliminação da extrema pobreza. Nós já sabemos que, dado diferentes aspectos, porque os países são muito diferentes, mas para todos os países é esperada uma queda das atividades econômicas, uma queda, então, dos PIBs dos países e vai haver uma queda na sequência da renda das pessoas. Então, já é esperado que isso venha a acontecer e já está acontecendo. O ponto aqui é qual é exatamente o tamanho dessa redução da renda das pessoas e de que forma os países vão se organizar nesse espaço de tempo e até o final do ano, provavelmente, um esforço vai ser muito necessário, no sentido dos países garantirem um patamar de renda mínima às pessoas, fazendo com que as pessoas mais vulneráveis não caem novamente na armadilha da extrema pobreza. Esse pacto precisa ser construído nas sociedades, não porque a gente goste de observar indicadores, mas porque, na verdade, os indicadores espelham a condição de vida das suas populações, e isso é extremamente importante. Então, não haver retrocesso em conquistas já garantidas, e o Brasil tem feito um esforço nas conquistas das capacidades básicas, o Brasil é um país que se destacou na evolução do IDH nesses últimos 30 anos, e a manutenção dessas conquistas é extremamente importante e avançar nas conquistas das capacidades avançadas, para que a gente possa, de fato, ter, inclusive, uma recuperação mais rápida. Bem, Betina, o nosso tempo acabou, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bacana poder trocar com vocês e trazer ideias sobre o nosso trabalho no Brasil, e a gente fica à disposição do Senado sempre. Obrigada, Marcelo. Da mesma forma, nós da TV Senado vamos sempre que à disposição do PNUD para trazer essas informações importantes para a nossa sociedade. Agradeço também a nossas internautas e aos nossos internautas que nos assistem, e também telespectadores que veem as entrevistas pela TV. A entrevista está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br.tv, e também no nosso canal no YouTube. Inscreva-se. Se você quiser fazer uma crítica, sugestão, ou até propor um tema para o programa Cidadania, entre em contato com a ouvidoria do Senado, senado.leg.br.ouvidoria. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania. Legenda Adriana Zanotto